Faltam menos de dois dias para esse lançamento. O jogo é completamente gratuito e possível farmar tokens. Estamos falando de Minigame Party, um jogo vindo pela XPLA com uma quantidade gigantesca de jogos. E eu vou falar uma coisa para você. É muito interessante, olha só. Aqui no site oficial, vou deixar o link na descrição, já é possível, inclusive, você testar alguns jogos. Observa só, vou selecionar esse primeiro, vou selecionar um personagem e agora, dentro do próprio website, eu posso clicar ali e já experimentar um pouco de como será ali os jogos. Cara, isso aqui é viciante demais. São muitos tipos de jogos. Esse daqui remete a gente àqueles joguinhos de nave, né? Que atiram, que você vai pegando os Busters, ficando mais forte, destruindo ali os bosses. Mas você também pode testar outros jogos. Fica aí teu critério. Tem vários tipos. O interessante de você saber é que o lançamento oficial para a nossa região será no dia 27 de julho. Mas agora eu vou mostrar a parte tokenômica. Uma vez que o jogo iniciou na nossa região, o que você precisa fazer para você poder obter o token? Jogar os modos Batalha, Quest, Drop e também adquirindo através de APP. A ideia é fazer bastante ponto, porque você tem que disputar com outros jogadores. Esse item aqui, a Medalha de Ouro, é através da Medalha de Ouro que você vai conseguir trocar por Sunship. E o Sunship você consegue jogar para a sua XPLA. A wallet do jogo é XPLA Games, beleza? Mas ainda com a Medalha de Ouro você consegue adquirir foods, melhorar o gear dos seus equipamentos e adquirir skins e costumes limitados. Ainda que no site oficial você consegue observar como funcionam as skins. Eu vou clicar num personagem. Cliquei. Inicialmente tem três tipos, como você pode ver ali o preset, a parte do corpo, do body, a parte da mão também, que você pode colocar tipo uma arminha. E o pré-registro, tanto na Apple quanto na Google Play, você pode observar que o lançamento vai ser dia 27. O horário para a nossa região pode ser dia 26. Por isso eu peço a vocês que se inscrevam, deixem aquele likezinho e compartilhem, porque eu vou trazer um vídeo atualizado para vocês, principalmente quando lançar. Aproveita e confere os outros vídeos. Uma novidade aqui na Exchange Global de Criptomoedas com Axie é que acabaram de listar três novos tokens. Observa só. O primeiro é o LUT, o segundo o WLD e o terceiro é o Unibot. Tudo isso vocês podem acompanhar aqui dentro da plataforma Exchange Global de Criptomoedas com Axie, cuja qual depois vocês voltam aqui em tendência de mercado para ver a valorização ou não desses tokens. Lembrando que você pode instalar com Axie tanto no seu computador ou na palma da sua mão, no seu celular. E não precisa de KYC, ou seja, não precisa fornecer os seus documentos para mais informações e novidades. Não esqueça também de seguir as redes oficiais. Escuta o que eu estou dizendo. Esse é o tipo de jogo que agrada a todos, então não perca esse lançamento.